O que é um filósofo e o que é sabedoria? Falou duas coisas seguidas. Ok. E é bom. Talvez a resposta mais apropriada complica em vez de se complicar. Porque a filosofia tem sido várias coisas ao longo dos séculos, ao longo dos milénios. Na verdade, o que nós conseguimos fazer de melhor é, digamos, despistar a própria palavra filosofia, que realmente tem origem na Grécia e na Antiguidade, e que há uma certa lenda. Não há registros escritos propriamente que nos digam isso, mas há uma certa lenda de que a palavra terá sido inventada por filósofos da Antiguidade, anteriores a Sócrates, anteriores a Anaximandro, os chamados filósofos pré-socráticos, que inventaram a palavra que em grego é apenas a junção da palavra filósofo, a palavra sofia, que significa sabedoria. E, portanto, daí, literalmente, a palavra filosofia significa amor da sabedoria. Mas isso engana um bocadinho, Ricardo, porque em quaisquer outras sociedades suficientemente complexas e que desenvolveram estudos com uma certa profundidade, em quaisquer outras dessas sociedades apareceram formas de pensamento a que nós poderíamos chamar filosofia. Os casos mais evidentes é a China clássica, o pensamento indiano clássico, e, presumivelmente, acontecia a mesma coisa nos aztecas, que tinham uma astronomia razoavelmente desenvolvida, nos egípcios da Antiguidade. Portanto, em várias outras sociedades, com certeza que havia outras coisas, não se chamavam filosofia, porque tinham uma língua diferente, mas que são parecidas à filosofia. Por outro lado, a filosofia, a raiz europeia, que é aquilo que lá estamos falando aqui, quer dizer, a raiz que remonta à Grécia e da Antiguidade, e que depois influenciou profundamente a cultura europeia a partir de então, têm sido muitas coisas diferentes ao longo dos séculos. Aristóteles ou Platão, se viessem agora ao século XXI ver aquilo que nós entendemos por filosofia, ficariam, em parte, surpreendidos, porque uma parte significativa daquilo que eles entendiam por filosofia, hoje em dia nós entendemos como ciência. São coisas que se separaram, digamos, da filosofia, e que ganharam autonomia relativamente à filosofia, o que significa que a própria filosofia depois foi-se, digamos, reconfigurando ao longo do tempo, abordando outros temas, abandonando alguns temas que abordava inicialmente, adotando novos métodos, tendo novas maneiras de fazer as coisas. Então, não há uma maneira assim simples de nós dizermos exatamente o que é a filosofia, exatamente o que é um filósofo, exatamente o que é o amor da sabedoria, mas há uma ideia curiosa aqui, Ricardo, que eu penso que talvez seja a ideia mais profícua e, ao mesmo tempo, mais radical e surpreendente, e que surgiu precisamente na Grécia e da Antiguidade. E há uma ideia que eu penso que ainda hoje deveria ser levada mais a sério. E é por isso que, reparo, Ricardo, que, quer dizer, se você estivesse a falar com um engenheiro, engenheiro não tem problema nenhum, não tem mistério nenhum, não é? Mas quando se fala com um filósofo, fica-se logo assim um bocadinho desconfiado. Em primeiro lugar, por que muitos dos meus colegas recusam de ser chamados filósofos, de dizer que são professores de filosofia, não é? Eu acho isso bastante graça, porque, quer dizer, uma pessoa pinta umas telas ralas, é pintor. Uma pessoa escreve umas poesias ralas, é poeta. Uma pessoa faz qualquer coisa de engenharia, é engenheira. Uma pessoa estuda durante décadas e publica livros e artigos e tudo isso e não é filósofo nunca? É um bocado esquisito, não é? Mas porquê é isso? Porquê é que há essa ideia de que é bizarro uma pessoa ser filósofo? É que, originalmente, e isto foi uma coisa que teve muito impacto nos filósofos iniciais, pelo menos até Aristóteles, e depois disso também no período helenístico da filosofia, a filosofia não era encarada exclusivamente como uma atividade como nós entendemos, por exemplo, a ciência e a matemática. A filosofia era entendida como um compromisso genérico da pessoa com viver uma vida racional. Ou seja, a ideia seria que a pessoa aplicaria a todos os aspectos da sua vida os processos normais de pensamento racional que são próprios da filosofia, da matemática, da física, etc. Daí a diferença está a ver, porque quer dizer que você não está... Você está a falar com um médico, mas você não está à espera que ele seja científico, exceto quando é médico. Quer dizer, nas suas opiniões políticas, quando vai ao futebol, quando fala com a família, ele simplesmente é muito solto com as outras. Agora, quando faz medicina, claro, ele veste a bata branca e procura ser objetivo e científico e tudo isso. E esse é um grande desafio que os filósofos levaram muito a sério desde o início. E é por isso que a palavra filosofia tem, digamos, uma certa ressonância vivencial, que é diferente da palavra médico ou engenheiro ou pintor ou mesmo poeta. É devido a esse aspecto. E isso eu penso que é interessante. E eu penso que é interessante porque eu penso que uma vez desgraças da humanidade, o Ricardo, é a irracionalidade humana. Quer dizer, grande parte das desgraças humanas resultam precisamente porque os seres humanos são burros, são pouco inteligentes, são arrogantes, não pensam bem nas coisas antes de as fazerem, não tomam as decisões com cuidado, não analisam com cuidado os dados relevantes para tomar decisões melhores e, portanto, tomam decisões piores e depois pagam o preço. De maneira que eu penso que essa ideia original deveria ser recuperada e deveria ser conhecida para que as pessoas compreendessem que ser filósofo não é, digamos, uma coisa esotérica que só algumas pessoas podem ter. Há um certo sentido de ser filósofo que significa apenas procurar viver de acordo com decisões e crenças que sejam bem fundamentadas. E isso eu penso que seria muito interessante. É muito engraçado, agora que está a ouvir, eu estava a pensar no... Nunca tinha... Acho que nunca tinha pensado, é por isso que estas conversas estão interessantes, eu estou a pensar em coisas que não tinhas pensado antes, que é quando realmente a ideia sobre o que é um filósofo, muitas vezes até é utilizado de uma forma quase depreciativa, que és um filósofo. Não sei se isto... Eu estou a pensar e a perguntar-lhe, ou seja, não se foi criando uma ideia de pensar. O filósofo é alguém que não trabalha, portanto, alguém que pensa sobre as questões existenciais da condição humana. O que é uma coisa importantíssima, mas que depois, que muitas vezes leva para o abstrato, o que numa sociedade que foi se tornando cada vez mais... Eu não sei se foi concreto ou não, mas ou seja, pelo menos que quer concretizar coisas, quer fazer coisas, ou seja, as tecnologias são mais importantes, a engenharia é mais importante, o fazer é mais importante, quase que foi... Não foi perdendo esta capacidade de pensar, que as pessoas não perdem a capacidade de pensar, mas de refletir, como dizia há bocadinho, às vezes refletir isso antes de fazer. E, portanto, isto que eu estou a dizer faz algum sentido para si ou não faz-me? Faz, mas é curioso, Ricardo, porque se nós formos ver as atividades económicas de uma parte significativa da população dos países mais desenvolvidos, são atividades económicas que não são produtivas. Por exemplo, o setor do entretenimento, que é uma coisa que, se acabar amanhã, não há nenhum problema, as pessoas continuam a ter comida para comer, e continuam a ter hospitais e tudo isso, mas o entretenimento é onde as pessoas mais gastam dinheiro e onde se geram mais trocas de capital. Basta pensar nas imensas fortunas de pessoas que jogam à bola, que é uma coisa que não serve rigorosamente para nada, em termos económicos. Portanto, agora, por que razão é que quando se fala em filosofia há um pouco essa coisa exótica de perguntar, mas então o gás não faz nada, o gás não trabalha, o gás vive do ar, coça a barriga. Isso, em si, é um fenómeno curioso de uma sociedade como as sociedades desenvolvidas contemporâneas, em que a maior parte da população, bom, estou a chutar, não sei, dados empíricos aqui corretos, mas uma porcentagem gigantesca da população não trabalha em setores produtivos da sociedade, trabalha em setores de, por exemplo, o setor do entretenimento é uma fatia gigantesca no setor económico do nosso país, Portugal, ou de qualquer outro país moderadamente desenvolvido, ou muito desenvolvido, o setor do entretenimento é gigantesco. Bom, as pessoas não precisam de quadros pintados, e não precisam de futebolistas, e não precisam de balé, não precisam dessas coisas. Portanto, por que razão é que só se fala um pouco nessa inquietação com a improdutividade dos filósofos, quando há tantas outras pessoas que são igualmente improdutivas e que ganham muito mais dinheiro do que nós? Bom, não sei. Não sei por que é que isso acontece. Eu sei que existe um pouco essa inquietação. Na prática, na realidade, isso também tem a ver com um grande desconhecimento, não é? Porque nas sociedades contemporâneas, o filósofo tem um emprego como outra pessoa qualquer, porque é professor, ou porque escreve livros, ou porque ganha dinheiro com livros, ou como professor, ou uma coisa qualquer, etc. E, portanto, é uma profissão como outra qualquer, simplesmente aquilo que a pessoa faz na sua profissão é escrever livros e artigos e estudar filosofia. Oh, Dede, posso só... Mas eu há um bocadinho estava também um bocadinho a provocar, porque, na verdade, e hoje cada vez mais acontecem em muitas empresas, e grandes empresas até pelo mundo, que na persecução de um objetivo constante, que é serem mais competitivas, cada vez mais têm equipas multidisciplinares, multidisciplinares, onde incorporam, eu conheço, Carlos, incorporam filósofos, sociólogos, psicólogos, ou seja, pessoas que vêm de áreas completamente diversas, e, portanto, para quê? Precisamente para que haja uma maior diversidade, haja maior criatividade, e com isso se transforme depois no concreto, nos produtos e nos serviços que essas empresas fazem, e que tenham mais valor. Portanto, ou seja, ao mesmo tempo que eu estava a dizer aquilo, também o mundo está a mudar em que o subjetivo, o pensamento, a discussão, o debate, começam a estar presentes, por um lado num sítio que parece que não existem, o que eu acho que também não é verdade, que exista, mas noutros sítios, e naqueles que são, no fundo, os países mais desenvolvidos, as empresas mais competitivas, cada vez existem mais. E, portanto, a minha questão era um bocadinho, que é a nossa sociedade, isto é olhar-me de fora, pensando sem nunca ter pensado, ou melhor, sem não ter pensado muito nisto nos últimos tempos, que é, a sensação que eu tenho é que, por um lado bem, por outro lado mal, ou seja, as sociedades começaram a dar muita importância à tecnologia, a tecnologia muda-nos a vida de uma forma brutal, e, portanto, às engenharias, etc., o que eu acho que é importante, isso, efetivamente, cria valor, mas, ao mesmo tempo, foram descurando, não como um todo, porque, como digo, há muita gente que o faz, e falam cada vez mais, mas, enquanto sociedade, foram descurando áreas que são, a filosofia, a psicologia, a criatividade, as artes, ou seja, um conjunto de competências que o ser humano tem que ter quase para ser pessoa, para existir, para viver, como se elas não fossem tão importantes, como quando, na verdade, e eu voltando um bocadinho ao que dizia há bocadinho, que era, quando eu penso na filosofia, eu penso pensar nas questões existenciais, para melhorar a nossa condição humana, ou seja, elas são sempre existenciais, são sempre verdadeiras, não é? Independentemente da tecnologia, independentemente da nossa evolução. isto é algo paradoxal para mim, ou seja, contraditório, não sei. Bom, sempre que nós olhamos para um conjunto muito vasto de pessoas, nós vamos ter sempre uma impressão algo contraditória, porque a verdade é que as pessoas são diferentes umas das outras. há pessoas que são capazes de pagar caro para fazer coisas que se me pagassem, eu não faria, e vice-versa. Portanto, as pessoas são diferentes umas das outras. Portanto, quando nós olhamos para um grupo de pessoas, ficamos sempre com uma impressão um pouco contraditória, mas isso é simplesmente porque as pessoas são diferentes umas das outras. Portanto, ao mesmo tempo que há pessoas que não querem nada saber de literatura, por exemplo, ou de pintura, há outras pessoas que apreciam muito as artes e que apreciam a literatura e que apreciam a pintura. E a mesma coisa acontece com a filosofia como qualquer outra área. Portanto, há pessoas que o único interesse que têm é gerar riqueza, comprar uma casa melhor, comprar um carro melhor, fazer coisas desse género, comprar roupas muito caras, e há outras pessoas que dão importância a essas coisas, mas também dão importância a outras coisas. E, portanto, quando nós olhamos para uma sociedade, vemos assim uma certa contradição no sentido em que umas pessoas fazem umas coisas, outras pessoas fazem outras. E ainda bem que é assim. Eu penso que uma das grandes dificuldades que nós temos nas sociedades é que precisamente aparece haver uma certa tendência nos seres humanos para querer impor aos outros o seu estilo de vida. E é por isso que a liberdade é tão importante. Porque a liberdade é precisamente a ideia de que temos que encontrar maneiras de conviver pacificamente uns com os outros, sem nos atropelarmos, porque o pressuposto é que um estilo de vida que é muito bom para o Ricardo pode ser nada bom para mim e vice-versa. E, portanto, nós precisamos de compreender que os seres humanos têm diferentes atitudes, diferentes perspectivas, diferentes projetos de vida e que devem ter a liberdade, desde que não prejudiquem outras pessoas, que devem ter a liberdade para viver a vida da maneira como eles quiserem. e isso é o que acontece hoje em dia. Há muitas pessoas a viver do balé, da filosofia, da poesia, da literatura, ou do cinema, ou do futebol, e há muitas pessoas a viver da tecnologia e da produção de alimentos e da investigação médica. Há muitas pessoas a viver de tudo. E também há aquelas pessoas que vivem de nos tirar os impostos, mas isso é outra questão. Disse aí uma resposta que era uma pergunta que eu lhe ia fazer. e eu ia fazer a pergunta, eu tenho a minha resposta, a minha resposta para mim é claríssima, mas que era precisamente eu ia pôr em pergunta e você respondeu, que é a liberdade é importante. Isto é, se a liberdade é importante, para mim a liberdade é fundamental. Mas eu muitas vezes me pergunto, pergunto mesmo, ou seja, muitas pessoas, eu acho que toda a gente no seu íntimo valoriza a liberdade, mas a verdade é que as sociedades cada vez mais pecem que aceitam limitações constantes da liberdade e se calhar sempre foi assim, só a valorizam quando a perdem, mas não têm muita, ou seja, não a defendem, não percebem-se ao que a perder ela é terrível, portanto, se tem que lutar para garantí-la, porque ela nunca está garantida, portanto, e nós conhecemos ao longo da história quantos países, quantas civilizações, quantas, sei lá, quantos povos acharam que eram livres e de repente deixaram de o ser, não é? E nessa altura deram muito valor à liberdade. A minha questão é, como é que, enquanto alguém que pensa não é estas coisas muito mais do que eu, se calhar, provavelmente, porquê que as pessoas, pelo menos parece-me que valorizam tão pouca liberdade, ou seja, pelo menos não valorizam de uma forma como eu acho que deveriam valorizar, se calhar sou eu estou errado. é que nós, é que nós, Ricardo, nós temos uma dificuldade humana e cognitiva, profunda, é que há várias coisas importantes para nós, ou seja, há vários valores, falando dessa maneira, nós valorizamos várias coisas ao mesmo tempo, e a chatice é que uma parte significativa desses valores colidem uns com os outros, ou seja, para termos uma coisa não conseguimos ser a outra. Isso significa que para nós termos uma atitude racional acerca das nossas valorizações, das coisas que nós valorizamos, das coisas que nós queremos, para termos uma atitude mais apropriada aqui, nós precisamos de fazer uma hierarquia apropriada das coisas que valorizamos, compreendendo que para ter umas precisamos prescindir de outras, e para ter mais de umas precisamos ter menos de outras. Isto é uma coisa que é difícil de ser feita. De maneira que a reação humana comum é simplesmente o simplismo dos ismos. Passo a ironia porque eu estou a usar simplismo dos ismos. O que eu quero dizer com isto é que é mais fácil as pessoas simplesmente pegarem num ismo qualquer e colocarem aquilo no vértice da hierarquia dos valores, como se aquilo fosse o único valor mais importante, valendo a pena sacrificar todos os outros valores àquele valor. Não existe esse tipo de valor. Então, nós temos que ter uma maturidade para compreender que valorizamos A e valorizamos B e valorizamos C e que não é fácil encontrar o equilíbrio entre estas coisas e que precisamos de ver como harmonizá-las cuidadosamente para não perdermos umas só porque queremos ter as outras. Isto é difícil de ser feito. Portanto, é mais fácil não fazer isso e não dar atenção àqueles valores que são mais importantes e acabar por dar atenção a outros valores que são menos importantes só porque são mais fáceis ou porque estão mais à frente do nariz. E esse é o segundo fator das nossas dificuldades. É que não só nós temos diferentes fatores que colidem uns com os outros e que temos que nos esforçar para combinar e harmonizar da melhor maneira possível, como ainda por cima os valores que são importantes para nós são dinâmicos ao longo do tempo. Portanto, significa que quando eu vou orientar a minha vida por um conjunto vou fazer um conjunto de escolhas hoje mas eu não vou fazer um conjunto de escolhas hoje para que essas escolhas sejam apropriadas com base apenas naquilo que eu estou a valorizar agora. Eu tenho que fazer um conjunto de escolhas que tem a ver com aquilo que eu vou eu irei valorizar daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos. Isso é ainda mais difícil de fazer porque simplesmente é mais fácil eu simplesmente fazer aquilo que me apetece no aqui e agora. Acontece que o que me apetece no aqui e agora e aquilo que é mais fácil fazer no aqui e agora muitas vezes paga-se um preço elevado mais tarde. Portanto, nós temos aqui estas duas dificuldades imensas com os valores a pluralidade de valores para um lado e o aspecto dinâmico dos valores o facto de nós precisarmos de pensar não apenas no aqui e agora mas também ao longo do tempo e estas duas coisas são difíceis. De maneira que a reação humana normal e o cérebro humano é extraordinariamente preguiçoso porque o cérebro é basicamente uma máquina de procurar atalhos para passar à frente e fazer as coisas o mais fáceis possível e o menos trabalho possível e portanto o atalho normal que as pessoas usam aqui é simplesmente olhar à volta e ver mais ou menos o que é que os outros valorizam e depois ir um pouco atrás do que os outros valorizam porque simplesmente isso é mais fácil de fazer se a pessoa tem o azar de viver num meio em que as pessoas à sua volta não valorizam as coisas apropriadas bom, então ela vai pagar o preço por isso porque ela não vai valorizar as coisas que são apropriadas o que está a dizer é importantíssimo há dois valores que ao longo da história quase sempre estiveram em conflito eu acho que não deveriam estar mas eles estão muitas vezes e acabamos de ver muito recentemente que é o valor da liberdade versus o valor da segurança que é posto muitas vezes até propositadamente e na minha opinião por quem quer retirar a liberdade e portanto usa a segurança como se fosse algo contraditório à liberdade e portanto é em tempo de guerra sempre que há uma guerra abdica-se de liberdade porque é preciso garantir a segurança e nós tivemos aquilo que foi chamado a uma guerra ou pelo menos muitos quiseram fazer como se fosse uma guerra foi o Covid recentemente em que os países lidaram de forma completamente diferente quase todos eles abdicaram de liberdade em forma da segurança e se calhar tem que se fazê-lo mas houve casos por exemplo a China em que a liberdade foi totalmente ou seja abdicaram de uma forma brutal da liberdade teoricamente a favor de uma segurança total que neste momento está a saber que está a ser um desastre absoluto e outros países que conseguiram conciliar isto melhor no médio prazo ou seja provavelmente aquilo que dizia foram mais coerentes com um pensamento de médio e longo prazo isto é sabiam que aquilo era um momento dramático mas não se pode destruir o futuro para tentar salvar o momento presente e hoje estão melhores do que estão outros que fizeram de outra maneira e a minha questão é cada vez mais e isto tem a ver com a tecnologia a tecnologia hoje é de tal forma intrusiva e quem tem poder pode utilizá-la a seu benefício porque quem tem poder tem capacidade de utilizar a tecnologia para chegar a todo lado quando as pessoas abdicam como aconteceu recentemente da sua liberdade a favor de uma pertença segurança ou seja abdicam de um nível tal que depois de passar desse momento em que teoricamente reganhavam a liberdade o meu receio é que não esteja a acontecer ou seja é que tenho abdicado coisas que vão que foi para sempre e que dificilmente as recuperam bom a história da humanidade é uma história triste de exploração e opressão as sociedades desenvolvidas contemporâneas têm um nível de bem-estar e de liberdade como provavelmente nunca houve antes na história da humanidade pelo menos depois do início da agricultura eu penso que uma das dificuldades para nós termos sociedades melhores é este fator que eu já mencionei aqui é que se mesmo um ser humano individual enfrenta uma dificuldade gigantesca de conflito de valores devido à hipercomplexidade do número imenso de coisas que nós valorizamos muitas das quais são incompatíveis entre si quando pensamos numa sociedade com milhões de pessoas o problema fica ainda mais complicado a única maneira apropriada de lidar com isso é estudar cuidadosamente as sociedades estudar cuidadosamente as soluções que permitam promover o maior bem-estar humano que conseguirmos só que o grande obstáculo aqui não é apenas o mais óbvio que é aquilo que o Ricardo estava aqui a dizer que é simplesmente há pessoas que têm patologias várias uma apetência de poder e de controle das outras pessoas é uma patologia comum nos seres humanos terem uma vontade de mandar nos outros e uma vontade de ser superior aos outros mas talvez essa não seja a principal dificuldade eu penso que a principal dificuldade é que não se encara cientificamente e com cuidado o estudo das sociedades para tentar ver como é que nós podemos viver melhor o que tipicamente as pessoas fazem é simplesmente uma filiação ideológica qualquer porque a pessoa tem uma filiação ideológica ou porque é comunista ou porque é capitalista ou porque é isto ou porque é aquilo e simplesmente ela ao ter essa filiação ela abdica da necessidade de estudar cuidadosamente o que realmente promove o bem-estar humano porque ela esse pacote ideológico já lhe dá a resposta do que é que promove o bem-estar humano e agora é só uma questão de conseguir efetivar na sociedade o seu projeto político seja a destruição do capitalismo seja uma outra coisa qualquer portanto eu penso que este aspecto ideológico é a nossa maior dificuldade não é propriamente o facto de que ok temos uma dificuldade inerente que assim as metas sociedades são complexas os valores são complexos precisamos saber equilibrar as coisas isso é difícil mas se isto for feito cientificamente e com cuidado não é mais difícil de curar a tuberculose a questão é que precisa ser feito com cuidado e a questão é que não está sendo feito com cuidado porque nós temos esta visão política primitiva que talvez daqui a umas décadas talvez daqui a uns séculos os nossos descendentes olhem para trás com o mesmo espanto com que nós olhamos para o passado para o tempo da escravatura e nós perguntamos como é que aquelas pessoas conseguiam viver daquela maneira como é que aquelas pessoas conseguiam fazer a barba de manhã olhar para o espelho e considerar que eram seres humanos morais e tinham cinco escravos nós fazendo essa pergunta talvez daqui a 200 anos as pessoas olhem para trás e pensam como é que aquelas bestas do século XXI achavam que era normal ter ideologias ó, diz ideia é engraçado eu quando olho quando vejo eu vou convivendo fui convivendo ao longo dos meus anos sempre com jovens e portanto mantenho aquela ilusão de que sou jovem não é? mas mas tem que é uma ilusão portanto não tenho não tenho ilusões em relação a isso mas a minha questão é eu tenho claro para mim mas isto é uma certeza que os jovens hoje são muito eu diria não vou dizer melhor porque isso não sei o que é melhor ou pior mas eu acho que são muito mais qualificados mais interessados do que era a juventude no meu tempo eu acho que é fantástico aquilo que eu vejo em jovens muito novos o conhecimento que eles têm as questões que colocam a forma como olham para o mundo e eu quando penso a minha juventude e quando eu tinha 20 anos eu acho que nós nunca pensávamos nada disso portanto nós agora aquela ideia ah antigamente é que era bom eu acho que isso é uma mentira muito grande que nós usamos que é para nos desculparmos de estarmos a envelhecer agora dito isto eles têm também no mundo ocidental no mundo onde a qualidade de vida é melhor e onde as pessoas têm claramente uma vida melhor em termos económicos que têm em muitas partes do globo os jovens hoje não passaram por dificuldades dos jovens do meu tempo os jovens hoje não têm uma apetência pelo risco que tinham no meu tempo porque as coisas eram como eram ou seja nós caíamos magoámos não havia um conjunto de seguranças de redes segurança e portanto estávamos habituados àquilo e eles hoje têm muitas coisas têm muita segurança tudo está facilitado a tecnologia facilita-lhes a vida eu lembro-me que eu fui fazer um interreal e telefonei para casa uma vez no mês inteiro porque era caro telefonar e tinha que ter um cartão que era da Marconi naquela altura e aquilo gostava muito dinheiro e eu portanto não queria gastar hoje o jovem vai para a Europa toda e fala todos os dias com os pais com os amigos com quem quiser e por vida e como quiser e portanto está sempre próximo as pessoas estão muito mais ou têm pelo menos uma sensação de segurança muito maior e também eu vejo porque os jovens nasceram tecnológicos acham quase natural dar os seus dados ou seja que sejam que toda a gente sabe onde é que eles estão a qualquer momento isto isto a sensação que eu tenho é que a questão da liberdade como eles acham em liberdade não lhes dão tanto valor não a presencionam de uma forma tão clara e portanto o meu receio e é um receio quem dera que não se verifique é que podem efetivamente vir a perdê-la de uma maneira que se calhar outras gerações que lutaram e estavam mais próximas de quem lutou para obter não estariam disponíveis a abdicar dela portanto isso é algo que me preocupa não por mim mas pelos meus filhos e pelos filhos dos meus filhos e pelo futuro bom eu penso que se a história da humanidade nos ensina alguma coisa é que nós estamos vivendo num período de exceção a história da humanidade é uma história de guerras de fome de miséria de exploração e temos tido desde a segunda guerra mundial sobretudo nos países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos temos tido uma época de crescimento económico segurança saúde bem-estar educação mas isso é uma exceção a qualidade de vida que as pessoas tinham na Europa ou mesmo nos Estados Unidos em 1920 se nós agora pegarmos como estava o Ricardo a dizer um conjunto de 20 ou 30 jovens de 20 anos e transportamos para 1920 e colocamos a viver da maneira como os jovens de 1920 viviam e depois ao fim de dois anos trazê-los de volta eles vão chegar aqui absolutamente chocados com o dia-a-dia daquelas pessoas mesmo falando daquilo que na altura eram os países mais desenvolvidos uma vez mais a Europa e os Estados Unidos e estamos a falar apenas em 1920 se formos falar de 1820 então eles ficariam muitíssimo mais assustados ainda com o que era a vida em 1820 isto para dizer que os níveis de riqueza bem-estar e saúde que nós temos na Europa e nos Estados Unidos a partir da sociedade guerra mundial são absolutamente excepcionais na história da humanidade portanto não há nenhuma razão indutiva para pensar que isto vai persistir durante muito tempo eu penso que uma das tarefas mais importantes que nós precisamos de fazer hoje em dia cientificamente é estudar cuidadosamente quais são os fatores que conduziram a este estado de quase paradisíaco em que nós vivemos comparado com as outras sociedades humanas estudar cuidadosamente os fatores ver cuidadosamente quais são as instituições e os fatores que nos permitem ter este centro de coisa para cimentar cuidadosamente esses fatores para não corrermos esse risco que o Ricardo estava falando que é por desconhecimento porque achamos que é normal porque achamos que as coisas são mesmo assim acabamos por perdê-las porque não as valorizamos apropriadamente estes estudos não estão feitos quer dizer um dos aspectos curiosos é que nós entramos no século XXI com uma descoberta curiosa de que nunca estivemos tão bem nestes países mais envolvidos na história em toda a história da humanidade isto é espantoso mas ninguém sabe porquê exatamente precisamos saber porquê precisamos estudar curiosamente quais são os fatores porque esses são os fatores que nós precisamos de garantir que ficam solidificados para garantir que daqui a 300 anos não voltamos àquilo que sempre foi a humanidade Edénio muito obrigado chegamos ao nosso dia estas conversas quando começam e chegam para a altura em que a vontade era estar mais uma hora a falar eu espero que tenha também o meu otimismo em relação ao futuro e às pessoas e ao ser humano e portanto que efetivamente os jovens ou seja as novas gerações e as gerações do futuro efetivamente conseguiam dar resposta a muitas das questões se calhar as nossas não conseguiram e portanto foi muito melhor muito obrigado um abraço muito obrigado Ricardo foi um prazer eu e é e eu e eu e eu e eu e eu eu ou